Música Como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva E que a paz do Senhor esteja sempre com você E a palavra de Deus para esta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, diz o seguinte Por isso não fiquem preocupados com o dia de manhã, pois o dia de manhã trará suas próprias preocupações Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades Meu querido, minha querida, muita gente carrega uma enorme carga de ansiedade com relação ao dia de manhã Vivem seus dias preocupados com as coisas que ainda estão por acontecer, então acabam sofrendo Sofrendo antecipadamente e sem necessidade Agora, quando entendemos que a manhã pertence a Deus, que nossas vidas estão em suas mãos Aí sim podemos descansar, podemos esperar que Ele cuidará que todas as coisas operem para o nosso bem E é sobre isso que iremos falar hoje Mas antes nós precisamos compreender que nós sofremos Sim, sofremos muitas vezes por causa das dores e tristezas do passado Outras vezes choramos as feridas do presente Mas sem precisar sofremos também por conta das inquietações que cultivamos em relação ao amanhã O que será de mim? Perguntamos apavorados Será que... São tantos serás, não é mesmo? Assintomados de preocupações Vivemos a dor do que poderá ou não acontecer São tantas inquietações É tanto medo É tanta preocupação É tanta incerteza O futuro é algo incerto, não é mesmo? Agora, como agir num cenário de tanta instabilidade? O que fazer para não continuar sofrendo com o que ainda nem aconteceu? Jesus orienta e nos dá a direção segura Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Em outras palavras Não há nada que eu ou você possamos fazer em relação ao que há de acontecer Por mais que queiramos planejar, precaver, preparar ou mesmo garantir Nada nos assegura de que os nossos cuidados serão suficientes ou mesmo adequados E se não devemos então nos preocupar com o que está fora do nosso controle? O que devemos ou podemos fazer? A resposta vem da Bíblia, que nos orienta Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará Três ações que precisam então ser consideradas, refletidas, praticadas Primeiro que precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus Se queremos parar de sofrer, de viver angústia e inquietação quanto ao amanhã A atitude é entregar o controle de nossas vidas As decisões, as escolhas a Deus Só ele sabe o que é melhor para nós Um outro ponto é que nós precisamos confiar nele Confiança, entrega, renúncia É disposição para seguir sem medo, reservas Os ensinos, os mandamentos do Senhor E lembre-se que o Senhor Jesus já nos disse A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos Prova que me ama E a pessoa que me ama Será amada pelo meu Pai E eu também a amarei E lhe mostrarei quem sou E o último ponto que quero compartilhar hoje É que o Senhor sempre nos ajudará E com todas essas lições que aprendemos hoje O que nos cabe fazer então É receber de bom grado e também com alegria A ajuda misericordiosa do nosso Senhor Então com muito carinho eu lhe digo hoje Não sofra pelo amanhã Deixe que o Senhor cuide do porvir E então descanse em suas promessas Amém E é por isso que hoje Especialmente por você E com você Eu oro Por isso Pai querido Obrigado por nos guardar Guardar a nossa vida Renovar as suas misericórdias A cada manhã Ajuda-nos a não andar ansiosos com o dia de amanhã E ensina-nos a entender que a nossa vida Está entregue Totalmente em tuas mãos E o Senhor É sim Quem dirige os nossos passos Amém Muito obrigado pela companhia Não se esqueça que o seu like O gostei no vídeo de hoje é muito importante Pois assim como você tem a oportunidade De acompanhar esta palavra Mais e mais pessoas Também terão a mesma oportunidade E se inscreva também no canal Se por acaso você ainda não é inscrito Assim um forte abraço Que o Senhor sempre te proteja Que Ele sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir E um ótimo dia O Senhor